Oh meu samba de roda, patrimônio imaterial da humanidade Mas me vesti eu sei, só não tinha roupa, agora tenho Eu sei que você quer mexer, eu sei que você vai gostar Porque quando a viola chora, seu corpo balança e não quer mais parar Eu sei que você quer mexer, eu sei que você vai gostar Porque quando a viola chora, seu corpo balança e não quer mais parar Em Pinu Bum Bum, Em Pinu Bum Bum, Em Pinu Bum Bum Em Pinu Bum Bum, Em Pinu Bum Bum, Em Pinu Bum Bum Em Pinu Bum Bum Bum, Em Pinu Bum Bum, Em Pinu Bum Bum Pode vir de sal ou de rasteria, isso não impede você de sambar Tá na essência, no DNA, nasceu na quebradeira e vai representar Em Pinu Bum 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 Nasceu em Cachoeira, mora em Santo Amaro Não sai do andamento, fazendo zampar de prato Nasceu em Cachoeira, mora em Santo Amaro Não sai do andamento, fazendo zampar de prato Em Pinububu, em Pinububu, em Pinububu 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 Companhia do pagode Em cima Pode vir de salto ou de rasteirinha Isso não impede você de zampar Tá na essência, no DNA Nasceu na quebra dele e vai representar Pode vir de salto ou de rasteirinha Isso não impede você de zampar Tá na essência, no DNA Nasceu na quebra dele e vai representar Em Pinububu, em Pinububu, em Pinububu Em Pinububu, em Pinububu E aí? Em Pinububu, em Pinububu, em Pinububu Em Pinububu, em Pinububu Danada! Em Pinububu, em Pinububu Aí papai gosta! Em Pinububu, em Pinububu, em Pinububu Em Pinububu, em Pinububu Em Pinububu, em Pinububu Legenda Adriana Zanotto